Tá na palma da mão, tá no coração da cidade inteira, a onda azul já pintou buqueirão 55, é Marcos Freitas, joga a mãozinha pra cima, faz 55 com as mãos, Marcos e Moisés Continuando e inovando em buqueirão, o que tá bom, não pode parar o trabalho sempre em primeiro lugar E segundo, tá com a gente, 55 pra seguir em frente É a vontade do povo, é Marcos Freitas de novo, na cidade, na zona rural Todo mundo é 55, é Marcos Freitas e Moisés Leal Aperta 5, 5 o trabalho não vai parar, aperta 5, 5 o que tá bom vai melhorar Aperta 5, 5 pra saúde, educação, apoiando a agricultura, obra que não para não Aperta 5, 5 o trabalho não vai parar, aperta 5, 5 o que tá bom vai melhorar Aperta 5, 5 pra saúde, educação, apoiando a agricultura, obra que não para não Aceita, respeita, o meu prefeito é Marcos Freitas Aceita, respeita, o meu prefeito é Marcos Freitas Aperta 5, 5 praitud